Agora eu converso com o presidente da Petrobras, a Sérgio Gabriele. Obrigado por ter vindo, Gabriele. Eu queria começar comentando qual é a importância desse prêmio para todas as empresas do Brasil, para a comunidade, para os funcionários e para a Petrobras em especial. Primeiro, a Exame é uma revista de alta respeitabilidade do mundo empresarial. Ela tem uma preocupação permanente com a qualidade, com o conjunto das informações. Segundo, ser premiado em qualquer segmento que a Exame premia é uma honra e um reconhecimento de uma instituição que é muito respeitada no mercado por desempenho e por resultados muito bons. A nossa BR distribuidora foi premiada esse ano e isso significa, portanto, um reconhecimento de uma instituição com muita credibilidade da importância dessa empresa no mercado. Gabriele, aproveitando, já que a gente está falando de mercado, eu queria saber um pouquinho como está essa questão da parceria de vocês com a Vale. Como vai ser esse negócio? O que vai estar envolvido? Qual a expectativa de vocês em relação a isso? Bom, a nossa parceria com a Vale é uma parceria para a exploração de gás. Isso significa, portanto, que nós vamos juntos procurar reservatórios de gás em áreas onde nós tenhamos atividades conjuntas. Isso é um investimento de longo prazo, é um investimento de risco, porque, evidentemente, se nós soubéssemos que há o gás, isso seria muito bom, mas nós precisamos encontrar o gás primeiro, usando a nossa expertise como exploracionista, como uma grande empresa, a Petrobras é uma empresa com duvete de tradição na exploração e a descoberta de petróleo e de gás, com a característica da Vale, que é uma grande demandadora de gás no mercado. Então, se nós acharmos, provavelmente, nós teremos desdobramentos dessa aliança também para outras áreas. Nesse momento, a aliança se resume a atividades exploratórias para encontrar gás. E tem uma perspectiva de prazo para esse projeto de vocês? Não, nós temos os prazos de exploração. Evidentemente que isso é determinado em cada leilão, em cada bloco, por cada área, tem prazos diferentes para desenvolver a atividade exploratória. E como vocês estão lidando com essa questão do marco regulatório para o pré-sal? Bom, nós temos um plano de investimentos até 2013, que é um plano de investimentos que envolve investimentos de 174,4 bilhões de dólares. Para o pré-sal, nós estamos alocando, nesse período, 29 bilhões de dólares. Até 2020, no pré-sal, nós pretendemos investir cerca de 111 bilhões de dólares. E vamos esperar uma produção do pré-sal de 1,8 milhão de barris por dia em 2020. Isso significa que, nos próximos 16 anos, nós vamos gerar uma produção equivalente ao que nós levamos 54 anos para fazer. Hoje, nossa produção brasileira está em torno de 2 milhões de barris e vamos ter uma produção só do pré-sal de 1,8 milhão de barris. Todo esse plano é baseado exclusivamente nas áreas que estão sob concessão para a Petrobras. Nós não estamos baseando, nesse plano, nenhuma expectativa, nesse momento, em áreas que ainda não estão concedidas. Estas áreas que não estão concedidas é que serão objeto da mudança no marco regulatório. Já foram feitos alguns testes com o petróleo do Campo de Tupi, correto? Passou por uma fase de refino também. Já dá para ter alguma conclusão de qual a qualidade e o rendimento desse petróleo? Já. O petróleo é um petróleo bem mais leve do que o petróleo que nós normalmente produzimos na bacia de Campos. É um petróleo com muito baixa acidez e muita baixa presença de enxofre. É um petróleo que, dentro dos processos de refino nosso, tem um desempenho muito bom. Mas que, nesse momento, inclusive, nós estamos tratando um problema num equipamento do fundo do mar e estamos com a produção paralisada para trocar esse equipamento do fundo do mar. Mas não é algo que vá atrapalhar o plano de vocês? Não, não. É um episódio operacional. Nós precisamos trocar os parafusos e tirar um equipamento que é o equipamento que fica na boca do poço. E esperamos que façamos isso o mais rápido possível. O petróleo que vocês estão tirando de Tupi, que vão tirar provavelmente das outras áreas do pré-sal, ele vai ser refinado aqui no Brasil para ser comercializado, já refinado? Ou vocês pretendem comercializar o óleo bruto? Nós vamos fazer as duas coisas. Nós estamos construindo, até 2020, nós vamos construir cinco novas refinarias no Brasil. Essas cinco novas refinarias vão ter uma capacidade adicional de refino de alguma coisa em torno de 1 milhão e 200 mil barris por dia. Como nossa produção vai crescer de 1 milhão e 800, nós teremos capacidade de refinar e, ainda assim, sobrará petróleo para exportar. Então, o consumidor vai ter acesso a uma gasolina vinda de um óleo do pré-sal? Gasolina, pouco. Na realidade, todas as nossas refinarias são otimizadas para produzir mais diesel, GLP e caráxia de aviação. E pouca gasolina, porque nós já somos exportadores de gasolina, nós já produzimos mais gasolina do que precisamos. E o que o consumidor vai conseguir ver de diferença com essa chegada desse óleo do pré-sal ao mercado? Olha, a possibilidade de você aumentar a produção, isso é um elemento importante, porque dá estabilidade no crescimento de longo prazo, de um elemento importante para a energia. Por outro lado, o volume de renda que vai ser gerado em torno dessa exploração é muito grande. Como nós estamos adotando uma política de conteúdo nacional para os equipamentos que são usados no desenvolvimento do pré-sal, isso vai impactar a indústria mecânica, a indústria metalúrgica, a indústria naval, a engenharia brasileira, a produção de válvulas, motores, eletrônica. Nós vamos ter um impacto muito grande no conjunto da economia brasileira. O nosso plano de desenvolvimento hoje, por exemplo, envolve aproximadamente um milhão de postos de trabalho por ano associados ao nosso programa de investimentos.